Busca nova, raparigueiro, vamos cantar! Eu sou raparigueiro, eu sei que sou demais Mas o que é que eu vou fazer? São elas que vão atrás Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Toda noite pelas ruas, procurando nova Sai do chão, sai do chão E pá o lugar! Eu sou raparigueiro, eu sei que sou demais Mas o que é que eu vou fazer? São elas que vão atrás Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Toda noite pelas ruas, procurando no amor A mulher quando é gostosa, ela sabe o que faz Lembra o cara da loucura, ele não esquece jamais A mulher pra mim é tudo, tudo de bom nessa vida Hoje eu levo alguém pra casa, vem que seja raparigueiro Eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro, eu sei que sou demais Mas o que é que eu vou fazer? Mas o que é que eu vou fazer? São elas que vão atrás Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Toda noite pelas ruas, procurando no amor A mulher quando é gostosa, ela sabe o que faz Ela sabe o que faz, leva o cara da loucura, ele não esquece jamais A mulher pra mim é tudo, tudo de bom nessa vida Hoje eu levo alguém pra casa, meu Deus do céu Sou raparigueiro, eu sei que sou demais Mas o que é que eu vou fazer? São elas que vão atrás Eu sou raparigueiro, eu amo ninguém no show Toda noite pelas ruas, procurando no amor Eu sou raparigueiro, eu sei que sou demais Mas o que é que eu vou fazer? São elas que vão atrás Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Toda noite pelas ruas, procurando Mas tem homem por aí, que nem sabe o que é Quando vê uma gatinha, o danado dá no pé Já estou desconfiado, que essa coca é fã De cachorro muito brava, agora virou gata mansa Sou raparigueiro, sei que sou demais Mas o que é que eu vou fazer? São elas que vão atrás Sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Toda noite pelas ruas, procurando no amor E vem chegando mais sucesso